A CIDADE NO BRASIL Trouxe fogo Mibé, difícil de ter Hoje é a tua última vez A tua estratégia ainda me vejo Um pen e um rosso de fogo Acho que eu vi o gang de dufo e dufo Não há razão de me apresentar Até outros niggas estão começando a desprezar Antes de eu abrir o que bruxo pra apresentar A exe de luz madraca até se me descansar Inhambar só não posso falar de Inhambar Antes de destaca com chamânia Onde ficou grande todo Doido Ovarico To falar de moço alto Ninguém falava de Itamem Já tinha eu desprezado como homework Eu quiseram ser celebro com a música Mas infelizmente não conseguira É uma sensação desde criança, apesar de ter começado tanto Jô da E faz parte da minha arte preparada para mudar Prometo-vos limpar e enfrentarei-vos, não vou aderrar